o salve moçinhas e moçinhas mais um dia aqui para o canal e bom dia trago para vocês mais um vídeo bom hoje eu vi um o desculpa falei errado hoje eu vou estar mostrando para vocês como tá instalando addons texturas e mapas pelo mc.pec não pera aí m.mcpec e o mapa pelo mc com a missão word e você vai estar instalando vai estar precisando de um gerenciador de arquivos da qual a sua profissão vou estar deixando duas recomendações aí na descrição uma para você comprar e um para você baixar de graça você vai tá é baixando aí vai tá aqui aqui tá o aqui tá atualado um domínio e aqui eu dou textura que eu já mostrei um vídeo aí para vocês é só você tá acessando aí no canal você vai tá vendo que tem um vídeo aí é só você clicar em cima que ele vai estar lado ele vai abrir o minecraft automaticamente só que o meu não vai instalar porque já tá instalado aqui ó então não tem como ele fazer isso ele vai dar erro ele vai dar importação iniciada vai dar um erro porque eu já tenho então não é possível ó falha ao importar entendeu porque pacote duplicado eu já tenho aqui ó então é assim que se instala o adon e a terceira só você tá clicando em cima e o mapa também ó aqui é o mapa do uma modern rose que é um mapa que eu tô usando para fazer aquela série a série do minecraft stories é que tipo eu tenho que esperar um amigo para mim fazer o segundo episódio ou eu acho que eu vou até fazer só até chegar nos cinco aí eu vou começar a fazer porque não tem gente para participar muito da série sem eu tenho que pensar aí depois que eu cliquei aqui ele importou o mapa normal ele tá abrindo aqui tá vendo aqui o mapa tá importando quando pensando corretamente então esse é o mapa bom esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like no vídeo se inscreve no canal e então fui